Fala comigo, Colossais! Que o Vitória tá se movimentando no mercado, isso nós sabemos. Já trouxe alguns reforços aí, Neres, Carlos Eduardo, Felipe Machado, alguns outros aí que estão pra chegar também. Mas, se tem uma coisa que todo torcedor do Vitória sempre questiona, é o jogador, o tão sonhado jogador da BetSat. E que o próprio presidente falou no passado que viria nessa janela de junho. E a gente continua buscando e procurando aí. Enfim, mas seria mais pra janela de junho, né? Que agora não dá mais tempo. Será que esse jogador ainda vem? A gente vai tentar destrinchar esse assunto, né? Vamos trazer algumas coisas, o que é que o presidente falou, Será que temos a esperança ainda de chegar a esse tão sonhado jogador da BetSat, o embaixador? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês também que a BetSat escolheu um embaixador. Será que era esse que o presidente estava falando? Vamos analisar ainda neste vídeo. Mas antes, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative os sininhos de notificações pra você não perder nenhum conteúdo como esse. Pra você que não me conhece, eu sou o Lúcius. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, bora pro vídeo. Primeiro, é interessante saber que o embaixador da BetSat já foi escolhido, inclusive até o próprio Vitória, nas suas redes sociais oficiais, já confirmou e também gostaram do nome. Só que uma dúvida que fica pareando aqui na minha mente. Será que esse é o jogador que Fábio Mota falou que a BetSat queria? Ou se é um jogador que vem especificamente pra ser jogador do Vitória, sendo também um dos embaixadores? Ou será que a BetSat vai querer apenas um embaixador e não vai vir mais ninguém? Ficou uma confusão, né? Primeiro, vamos ver aqui o que é que diz aqui no site, falando a respeito desse cara aqui. Aqui, ó. Vamos ler a matéria aqui, que diz assim, no título, Vitória exalta novo embaixador da BetSat. Abre aspas, não há nome melhor. Quem será, quem será? Vamos ler aqui. O Vitória utilizou o seu site oficial na noite desta terça-feira, no dia 30, para parabenizar a BetSat, patrocinadora máster do clube, pelo anúncio do novo embaixador da marca. Na publicação, o Leão afirmou que não haveria nome melhor para ocupar a função. No mesmo dia, porém, mais cedo, a BetSat comunicou que o ex-jogador Zico, ao longo da terça-feira, a plataforma de apostas vinha anunciado um camisa 10, levantando suspeitas de que pudesse ser um reforço para o rubro negro. O eterno ídolo do futebol é o novo protagonista das ações de marketing da plataforma de apostas online, com foco em confiança e credibilidade. Não há nome melhor para fortalecer a credibilidade e a confiança do nosso patrocinador, que sempre nos apoiou e continua confiando em nosso clube, escreveu Vitória. Desde que acertou com o Vitória, a BetSat tratava da possibilidade de possuir um embaixador da marca no Brasil. Em algumas entrevistas, inclusive, o presidente Fábio Mota chegou a dizer que conversava com a marca para tentar trazer, para tentar fazer com que o embaixador fosse um jogador para o time. Pois é, Colossas, eu vou aqui agora botar o vídeo de apresentação dos jogadores. Um pouco a gente volta para falar mais sobre isso. O novo camisa 10 é o sonho de muitos jogadores. Mas esse número não é para qualquer um. Quem veste essa camisa sabe da responsabilidade. E quando se trata de um time grande, o compromisso é ainda maior. A missão foi dada e eu aceitei o convite. E agora eu sou o novo camisa 10 da Casa do Torcedor Russo. Eu sou o novo camisa 10 da BetSat. Esse aí é Zico. Nada mais, nada menos do que um jogador que, pela sua história, foi um grande jogador, mas é um jogador que está aposentado há anos. E o Vitória não precisa de um jogador aposentado. O Vitória precisa de um craque que venha para vestir a camisa 10, 9, seja lá qual for, e que represente o time dentro de campo. E a outra, Zico não vai ter ligação nenhuma com o Vitória, e sim com a BetSat. Então, quando o presidente Fábio Mota falou que a BetSat estava atrás do embaixador, não falou necessariamente que esse embaixador seria um jogador ativo, que ainda estivesse jogando e que iria jogar no Vitória. Você não acredita, não? Eu, pessoalmente, fiz uma pergunta ao presidente sobre o jogador da BetSat, e você vai ver o que é que ele me respondeu. Vamos lá ver. Em relação a contratações, em especial ao embaixador da BetSat, existe a possibilidade, já nessa janela de julho, de a gente jogador chegar, e qual é a posição específica? Você tem um espaço 10, um secamante, um defensor, qual seria? Bom, primeiro, agradecer à BetSat, o olho que está aqui do lado, a BetSat nos deu fora do contrato dela, por entender o tamanho do clube, assim como a TV Vitória, que ela assumiu como premiação, por Vitória, por ter prometido a dar a gente. E dizer que a BetSat era uma empresa pública que chegou no Brasil, o Vitória é o primeiro fundo a ser patrocinado por ela, e que ela, nas conversas com o Vitória, disse que vai trazer um embaixador da empresa, como as outras, todas as BetSat e empresa têm, para buscar. Aí é uma questão da BetSat, não ter um contrato, não ter uma obrigação dela fazer isso pelo Vitória, que a gente vem conversando com ele. Aí, pessoal, tipo assim, aí ele meio que jogou a obrigação para a BetSat. Isso meio que tem que ligação com esse Zico que está chegando agora, porque ele falou que a empresa queria um embaixador. O que me deixou meio confuso é que será que esse será o embaixador da BetSat, que o Fabio Motta estava falando, ou será que a gente entendeu errado? Houve um conflito aí de informações, e eu te digo isso porque ele deu outra entrevista, e que foi um pouco diferente dessa resposta que ele me deu. Vamos lá ver. Hoje a TV Vitória é toda bancada pela BetSat, toda, 100% bancada pela BetSat, certo? A gente tem outras ações, como, por exemplo, algumas premiações, a premiação mesmo do Campeonato Baiano, ela pagou 70% da premiação pelo título, a BetSat pagou, e a pergunta foi o que mesmo? Porque falam muito do jogador da BetSat, né? A gente vai conversando sobre isso. A BetSat, na verdade, ela quer ter ainda o embaixador, e a gente continua buscando e procurando aí. Ok, vai chover nome agora aqui no chat. Traz fulano, traz... Ainda não ficou muito claro, né, gente? Porque ele falou que a BetSat estava procurando um embaixador. Mas a gente, como torcedor do Vitória, ficou na expectativa de que esse jogador fosse um jogador ativo, que viesse jogar no Vitória. Mas a BetSat anunciou o embaixador Zico, um jogador que já está aposentado há anos, e que nem sequer tem ligação nenhuma com o Vitória. Então, eu, quando fiquei sabendo dessa informação que Zico era o novo embaixador da BetSat, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu espero ter uma oportunidade de perguntar novamente ao presidente sobre isso, se esse embaixador Zico é o embaixador de quem ele estava falando, que se foi, realmente frustrou os planos de todo o torcedor do Vitória que estava esperando um craque chegar. Infelizmente, não sabemos. Aí é só quando eu tiver uma próxima oportunidade ou qualquer outro jornalista que esteja me assistindo, que tiver essa ideia, que faça essa pergunta a ele para realmente tirar a dúvida do torcedor, que é a minha dúvida também. Mas e você? Ainda está na expectativa de que esse jogador da BetSat chegue ou não? Vitória tem que fazer contratações pontuais. A gente sabe que está precisando de um goleiro, está precisando de mais um beirada. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que você ouviu neste vídeo? Eu quero saber, e esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo, nos comentários, a discussão sadia. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, colossais. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu.